Olá, viajantes! Hoje eu estou aqui no aeroporto de João Pessoa, para um voo bem curto, de apenas 25 minutos de duração, com a Azul, saindo aqui de João Pessoa, com destino a Recife. E eu vou aproveitar, é claro, também para mostrar o aeroporto de João Pessoa para vocês. Vamos lá? E eu vou começar esse tour pelo aeroporto aqui pela parte externa, lembrando que o aeroporto de João Pessoa, oficialmente aeroporto internacional presidente Castro Pinto, foi concedido à iniciativa privada em um leilão realizado em 2019, e desde o início de 2020 é gerido pela AENA, uma operadora espanhola que tem a concessão de mais 5 aeroportos aqui no nordeste do Brasil, incluindo Recife. o principal hub de conexões da região. Essa é a entrada principal. Esse mosaico é uma obra do artista plástico paraibano Chico Dantas, que foi instalado há 30 anos. Lembrando que o aeroporto foi inaugurado em 1957 e passou por uma ampla reforma em 2008. A minha impressão é de que é um terminal bem cuidado e, aparentemente, bem administrado. Aqui em frente à entrada fica o acesso ao estacionamento e é também o local de onde você chama carros por aplicativo ou pega um táxi. Aqui também ficam os quiosques das locadoras e, bem em frente a eles, você pega a van para retirar um veículo alugado. No saguão principal, na parte terra do aeroporto, ficam os balcões de check-in das companhias aéreas e também a parte do desembarque. De forma geral, é um aeroporto amplo, confortável, tem um espaço agradável para você aguardar seu voo, tanto na parte interna aqui do saguão principal, quanto na parte externa, que tem um jardim bem bonito. É um aeroporto bastante simpático. Eu gostei bastante. Três companhias operam aqui em João Pessoa, a Gol, a Latam e a Azul. A Azul é a única que faz o trecho até o Recife. Apesar de Recife ficar a uma curta distância de João Pessoa, apenas 120 quilômetros, o voo se justifica como forma da Azul conectar João Pessoa a seu principal hub no Nordeste, que é o Recife. Praticamente todos os passageiros desembarcam em Recife apenas como conexão para outros voos para diferentes partes do país. Funciona na prática como uma rota alimentadora de outros voos. E provavelmente por isso, a Azul usa nesse trecho um ATR-72600, que é um avião turboélice, muito utilizado pela companhia em rotas regionais. A Azul tem 33 dessas aeronaves, que tem capacidade para até 70 passageiros. E aqui no segundo piso você tem uma praça de alimentação, que é um espaço também bem amplo, bem confortável. Você tem várias opções aqui, tanto lanchonete quanto café, fast food, restaurante. Tem algumas lojinhas também com produtos típicos, esse tipo de coisa. E também aqui fica o acesso ao embarque. Uma coisa curiosa, e que eu descobri conversando com o pessoal daqui, é que apesar de João Pessoa contar com uma quantidade razoável de voos e ligação com os principais centros de conexão do país, muitos moradores da cidade costumam comprar passagens saindo do aeroporto de Recife, já que a distância é relativamente curta e é muito mais fácil encontrar passagens com bons preços saindo de lá do que daqui de João Pessoa. Esse é um fenômeno que também acontece em outras regiões do país. Um caso clássico é o aeroporto de Viracopos, em Campinas. Apesar da Azul operar uma quantidade enorme de rotas saindo de Campinas, se você mora na região, costuma ser muito mais barato pegar um voo saindo de Guarulhos ou Congonhas. Mas vamos seguir que está na hora do embarque. A sala de embarque, como vocês podem ver, tem um espaço razoável e conta com uma lanchonete, que estava fechada, acredito que pelo horário, e com uma lojinha de souvenirs. Daqui dá para avistar a pista e lá está o ATR que vai nos levar hoje até o Recife. O embarque é feito por essa espécie de grande passarela coberta, que te deixa próximo à aeronave. Em dias chuvosos, como hoje, são disponibilizados guarda-chuvas. E como o ATR comporta apenas 70 passageiros, o embarque acaba sendo bem rápido. O meu nome é Romano Rocha, o ex-comissário líder deste boom, e junto com a comissária Aline Dutra, fazemos parte da tripulação do comandante Flávio e do primeiro Zéu Victor. Duas boas-vindas a bordo do nosso voo 4069 com destino a Recife. Nós já fechamos as portas, então, todos os equipamentos eletrônicos, inclusive os telefones celulares, devem ser desligados. Peço com gentileza que a Fivele, o cinto de segurança, retorne o encosto da pontona para a posição vertical, feche e traje a vizinha à sua frente. Como responsáveis pela sua segurança e conforto durante toda a viagem, pedimos a sua atenção aos procedimentos que demonstraremos a seguir. A circulação preparada para a decolação. A circulação preparada para a decolação. A operada para a decolação. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL